O SISU vai ser alterado com a nova lei de cotas sancionada ontem pelo presidente Lula. De acordo com o Ministério da Educação, a próxima edição do processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada, previsto para janeiro de 2024, já vai contar com as mudanças previstas na nova legislação. As regras atualizadas para cotistas trazem alteração no teto de renda per capita familiar, incluem quilombolas e reservam cotas para pós-graduação. Os dados do último Censo da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, de 2022, divulgado em outubro deste ano, revelou que entre 2012 e 2022, mais de um milhão de estudantes ingressaram no ensino público superior por meio da lei de cotas. A política pública foi criada em 2012 e garante o mínimo de 50% das vagas em instituições federais de ensino superior e técnico para alunos de escolas públicas, estudantes negros, pardos, indígenas, com deficiência e com atualização, sancionada nesta segunda-feira pelo presidente Lula, os quilombolas. Juntamente com o REUNE, o PROUNE, o REFIS, a lei de cotas provocou uma revolução pacífica na educação brasileira ao abrir as portas das universidades federais para jovens de baixa renda, negros, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Uma das principais atualizações da nova lei de cotas foi a mudança do teto de renda per capita familiar de um salário mínimo e meio para um salário mínimo. A ideia de fazer essa alteração de um e meio para um é exatamente você tentar abarcar a população que tem menor renda e deve entrar dentro dessas instituições públicas. No entanto, a gente também tem uma outra alteração que é aquela que diz que a política vai ser avaliada de tempos em tempos, então a gente vai ter que verificar como que isso se dá, se a gente vai conseguir atingir realmente esse público. Os aprimoramentos da lei de cotas serão aplicados imediatamente, já a partir da próxima edição, do Sistema de Seleção Unificado, o SISU, que vai ocorrer em janeiro de 2024. De acordo com o Ministério da Educação, o SISU já começou a se adequar para o devido cumprimento das regras da nova legislação. E é por meio do sistema que os estudantes são selecionados para vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o país, com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A partir de agora, vão ser observadas primeiro as notas pela ampla concorrência e, só depois, as reservas de vagas para cotas. Antes, o candidato concorria apenas às vagas destinadas às cotas, mesmo com a pontuação suficiente na ampla concorrência. Outras alterações foram a inclusão do acesso à pós-graduação por meio das cotas e a prioridade dos cotistas no acesso ao auxílio estudantil. De acordo com uma pesquisa publicada em outubro deste ano pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Governo Federal, a política pública de cotas amplia o acesso ao ensino superior sem prejudicar o desempenho dos cursos. Os resultados mostram que os estudantes cotistas têm um desempenho melhor nos testes do que os não cotistas. O artigo científico Impacto das Cotas no Desempenho de Estudantes no Curto a Longo Prazo apontou que a política para cotistas pode contribuir para a redução das desigualdades socioeconômicas sem prejudicar a qualidade do ensino superior no país. A política de cotas foi a maior política pública da história desse país de inclusão, de acesso ao ensino superior do país. Um país é um país desigual, um país que hoje dá oportunidade, através da lei de cotas, que 50% das vagas sejam de origem de pessoas de escola pública do Brasil. Então, leva em consideração renda, questões éticos, raciais e questões de escola pública. Obrigado.